Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos. A Combo sempre traz muitas coisas legais, como snippets, quadrinhos, podcasts e o vídeo que você vai ver agora. Para nos ajudar a continuar fazendo o trabalho do amanhã, nos apoie na campanha de apoio da Combo. Vá lá em apoia.se barra Combo e nos ajude. A partir de 10 reais você já faz a diferença e juntos fazemos o amanhã. Agora, fique com o vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Okilio. Hoje eu trago a história de publicação do primeiro Robin, de Grayson. Para você que ainda não conhece. Bem-vindo ao canal Esquias e o Okilio é o programa em que eu falo de jibis que eu leio. E ocasionalmente tem a história de publicação de um personagem. Hoje eu vou falar do Robin, mas somente o primeiro Robin, Dick Grayson. Que surgiu em 1940 na Detective Comics nº 38. Dick Grayson, filho de trapezistas. Os pais foram mortos e ele acabou sendo adotado por Bruce Wayne e se tornando o sidekick. O ajudante, o Robin. Ele só vai largar esse manto 44 anos depois. Nesse meio tempo ele trabalhou com o Batman e também montou a Turma Titã junto com outros sidekicks. Essa Turma Titã, quando eram os novos Titãs, o Robin já estava achando que estava muito velho. Para trabalhar como sidekick e principalmente para vestir essa roupa de Robin. Então, em 1984, em Tales of Teen Titans nº 44, ele larga o manto de Robin e se torna o Asa Noturna. Aliás, ele é o Asa Noturna até hoje. Ocasionalmente, ele foi o Batman, comum no caso em que o Bruce Wayne foi dado como morto, mas geralmente ele é o Asa Noturna. Em 1995, foi criada a minissérie Nightwing para o Asa Noturna. E ela deu tão certo que em 1996, ele ganhou a mensal dele, escrita por Chuck Dixon e desenhada por Scott McDaniel, no melhor da sua arte. Dali para depois, só degengolou. E foi uma boa série, já que durou 189 edições, se não me engano. Ele só vai perder essa série, vamos dizer assim, praticamente quando ele vai virar o Batman. Que é quando o Bruce Wayne foi dado como morto em batalha pelo Capuz. Quando deu os novos 52, aí ele voltou a ser o Asa Noturna em Nightwing nº 1, de 2011. Só que a identidade secreta dele foi revelada, e ele teve que virar um agente secreto. E é assim que em 2014, eu estou consultando minha cola, ele vira o Grayson, o agente 33 da agência A Espiral. Sim, ele foi agente secreto por um tempo. Eu gostei disso, foi uma evolução do personagem, mas voltaram a fazer ele de Asa Noturna. Quando teve o Rebirth, em 2016, ele voltou a ter uma mensal chamada Nightwing. Ele voltou a ser o Asa Noturna, e está lá cerca de 70 edições. Fazer o que, né? E você pergunta, e no Brasil, Vinícius, como é que foi o Robin publicado no Brasil? Bom, ele estejou um ano depois que lá fora. Lá fora foi em 1940, aqui foi em 1941, na revista O Lobinho. Das editoras consorciadas nacionais. A capa, aliás, é a mesma, pode conferir aí. E as histórias dele com o Batman, eram sempre publicadas na revista do Batman, da Ebal, da Abril. A mudança dele para Asa Noturna, no Brasil, foi muito fragmentada originalmente. Mas você consegue entregar, encontrar tudo. Em Lendas do Universo DC, George Pérez, número 6, de 2019, quando foi publicada toda a saga do Contrato de Judas, e ele vira o Asa Noturna. Então, é a melhor maneira de conferir essa saga, sem se perder do que acontece no meio. É uma saga fenomenal. Marv Wolfman e George Pérez no melhor das suas carreiras. Ele foi Batman por um tempo. Como eu falei, ele volta a ser Asa Noturna, quando a DC é zerada com os novos 52, e a mensal dele é encaixada em A Sombra do Batman, que era a revista secundária do Batman. Você tinha a principal com as histórias do Batman, e você tinha a Sombra do Batman com as outras histórias de outros personagens. E o Asa Noturna ficou lá. O Grayson passou a ocupar a Sombra do Batman a partir do número 35. Então é só você acompanhar a Sombra do Batman, que você tem Asa Noturna, e depois você tem o Grayson. A mensal do Asa Noturna no Rebirth eu nunca vi sendo publicada por aqui. A Panini decidiu priorizar Batman e Detective Comics, e todas as outras séries da linha do Batman acabaram ficando encadernadas. Mas eu confesso que eu nunca vi um do Asa Noturna. Então eu não tenho como dizer se ele está saindo por aqui. No próximo programa eu vou falar dos próximos dois Robins. Jason Todd, aquele que morreu, e Tim Drake, considerado por muitos como o melhor Robin. É, eu sou uma dessas pessoas. Então, assina o canal, e semana que vem eu continuo a história dos Robins. Durante o aquilinho inteiro você me vê pela metade da tela. E isso vai continuar, mas agora aqui você vê o nome das pessoas que estão... O nome das pessoas é bom, né? É, os nomes das pessoas. Fala direito. Pode deixar. Durante todo o Aquili você me vê só em metade da tela e isso continua agora, mas calma! É porque aqui do lado você pode ver os nomes das pessoas que participam para que esse Aquili saia. Além disso, eu vou dar um tempinho para que você se curtiu esse vídeo, dê um curtir lá embaixo, e também assina o canal. Aproveita para clicar no sininho para ter as notificações do nosso canal. Beleza? Semana que vem eu volto com mais o Aquili. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.